Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos conhecer 12 gigantes da nossa pré-história, mas antes, você já sabe. Curta e inscreva-se na Fatos Curiosos. Apesar de sua cara de mal, o anquilosauro não atacava para comer, já que não era carnívoro. Por isso, costumavam habitar áreas cheias de vegetação baixa. Uma característica curiosa do anquilosauro são as placas ósseas que ficavam sobre suas costas e a cauda num formato de porrete. Da mesma família do brachiosauro e do brontossauro, o diplodoco também era herbívoro e utilizava seu longo pescoço para buscar folhas nas copas das árvores. Uma de suas características mais marcantes, além do pescoço comprido, era a cauda, que chegava a medir mais da metade do seu comprimento total. Esses animais, que viveram há mais ou menos 150 milhões de anos, eram quadrúpedes e só se alimentavam de vegetais, além de viver em bandos. Possuía uma espécie de armadura natural, que eram essas placas ósseas enfileiradas ao longo de sua espinha dorsal. Esse terrível predador de mandíbulas implacáveis não costumava dar descanso a suas presos. Apesar de seu tamanho, os alossauros eram rápidos. Mais rápidos que outros predadores de sua época. Repare que, diferentemente das patas do T-Rex, as do alossauro eram grandes e dispunham de garras bem afiadas. Não é à toa que o espinossauro parece o T-Rex. Eles eram primo. Ele podia andar sobre duas ou quatro patas. Possuía garras curvas, excelentes para ferir ou capturar suas presas. As pequenas narinas que ele tinha no meio crânio lhe permitiam respirar mesmo com parte da cabeça submersa. O Pterodáctilo não era bem um dinossauro. O mais correto seria dizer que ele era um réptil peorossauro voador, que viveu na mesma época dos dinos. Quando estava no solo, andava sobre quatro patas, e nos céus passava boa parte do tempo planando. O Triceratops foi o maior dinossauro com chifres que já existiu. Parecidos com rinocerontes, usavam seus chifres para brigar com outros dinossauros. Feito de ossos, o escudo, ou gola que ele tinha no pescoço funcionava como uma espécie de armadura, protegendo-o de possíveis ataques. O Brontossauro é da mesma família do Brachiosauro, o Saurópodes, pescoção longo, crânio pequeno em relação ao corpo, os mesmos hábitos alimentares. O pescoço longo, como você pode imaginar, servia para buscar folhas nos galhos mais altos das árvores. Esse dinossauro tem esse nome porque foi na zona rural da Argentina que um fazendeiro encontrou os primeiros fósseis. Provavelmente foi o maior dinossauro que já existiu na face da Terra. Estudos indicam que, na verdade, os Velociraptors eram bem menores do que aqueles que aparecem no filme de Spielberg. E o mais curioso, eles tinham penas. Para ser mais exato, eles eram pouco maiores que uma galinha. Este foi um dos maiores dinossauros que já existiram. Em altura, dava três T-Rex. Esse nome esquisito se deve a uma característica peculiar do seu corpo, as patas dianteiras. Já reparou que elas são mais longas que as traseiras? Brachiosauro significa lagarto-braço. Nenhum outro tipo de dinossauro é tão famoso quanto o T-Rex. Na era dos dinossauros, o T-Rex era um dos bichos mais temíveis. Em 1991, foi encontrado o fóssil do maior T-Rex já catalogado. Ele viveu há cerca de 68 milhões de anos onde hoje é o Canadá. A Fatos Curiosos termina por aqui. Mas antes, como você já sabe, curta e inscreva-se no canal. Até a próxima.